Olá, fiel torcida corintiana! Neste sábado estamos chegando aqui na TV Placar depois de Cruzeiro 1, Corinthians 1. E o Corinthians empatando o jogo no Mineirão lotado só nos acréscimos, só no finalzinho. Bom, antes de falar desse resultado que tem um sabor de vitória, porque tudo caminhava para mais uma derrota do Corinthians no Campeonato Brasileiro, se liga aqui na TV Placar, hein? Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e consuma a nossa programação especialmente feita para você. Bom, estou chegando aqui na TV Placar para falar de Cruzeiro 1, Corinthians 1. Primeiro tempo muito ruim do Corinthians. O Corinthians está se acostumando a jogar mal no primeiro tempo, hein? Foi assim contra o Curitiba, foi assim contra o São Paulo e foi assim hoje contra o Cruzeiro. Ah, tem alguém que tem que avisar lá no Parque São Jorge e Luxemburgo e a rapaziada que o jogo tem dois tempos e que não é, contém ironia, que não é proibido jogar bem no primeiro tempo. Não jogou bem contra o Curitiba, o Luxemburgo fez as mudanças lá e tal, na Neoquímica Arena, o Corinthians conseguiu a vitória. Virar o jogo. Contra o São Paulo, tomou um baile, um atropelo no primeiro tempo. No segundo, foi para cima do São Paulo. Se tivesse feito um gol, havia ainda esperança de mandar a decisão para os pênaltis. Não aconteceu, mas foi bem no segundo tempo. Se comparado ao primeiro, claro. E hoje no Mineirão também. Só deu Cruzeiro na primeira etapa. O Corinthians chutou uma bola contra o gol do Rafael Cabral. O resto só deu Cruzeiro. Se o Cruzeiro tivesse um pouquinho mais de qualidade, teria feito mais de um gol, teria feito mais do que o único gol que o Cruzeiro marcou no primeiro tempo com o Rafael Papagaio. Lembra do Papagaio? Rafael Elias, ex-jogador do Palmeiras. No segundo tempo, a postura foi diferente. O técnico Luxemburgo não mudou os jogadores, mas mudou a postura. E aí o Corinthians conseguiu se desenvolver um pouco melhor. Mas a partir do momento em que aconteceram algumas alterações, aí sim o Corinthians conseguiu ser mais ofensivo. Por exemplo, o Luxemburgo trocou praticamente o trio de ataque inteiro. Trocou? Saíram. Felipe Augusto para a entrada do Giovani, o Biro deu lugar ao Juan e o Mosquito entrou na vaga do Wesley. E foi o Mosquito autor do Corinthians já nos acréscimos. Os dois gols, inclusive, foram jogadas que começaram lá no campo de defesa. O gol do Rafael Elias, do Rafael Papagaio, foi uma disputa do Wesley do Cruzeiro com o Wesley do Corinthians. E aí num contra-golpe fatal, o Rafael Papagaio mandou a bola para o fundo da rede do gol defendido pelo Cássio. E no segundo tempo, nesse gol que eu estou falando aí do Mosquito, na jogada do Romero, no cruzamento do Romero, quem rouba a bola lá na defesa é o Moscardo, o garoto Moscardo. Infelizmente, passou aí por uma operação para a retirada do apêndice, ficou afastado de alguns jogos do Corinthians e quando voltou, não voltou bem. Tanto é que poderia ter sido um jogador importante contra o São Paulo, mas ele não estava em plenas condições. Bom, pelo que a gente viu hoje, é bom dizer que o Corinthians poderia ter sido derrotado mais uma vez, né? Poderia estar voltando para a capital paulista com mais uma derrota na bagagem. Mas se tem algo positivo nesse time é a luta, no segundo tempo. No segundo tempo o time tem lutado, o time tem procurado alguma coisa diferente. A grande interrogação é, por que o Corinthians não mantém a mesma postura nos dois tempos de jogo? Para não sofrer, né? Para não sofrer. Para de repente não perder o primeiro tempo e depois ter que jogar tudo, se desesperar, e às vezes muito na raça, no embalo, na vontade, buscar o resultado. Foi assim contra o Curitiba, foi assim contra o São Paulo, repito. E foi assim hoje contra a equipe do Cruzeiro. Então é isso que o Luxemburgo precisa ajeitar e acertar. A postura, mais do que os jogadores, a postura. O Corinthians entender como é que se joga uma partida de 90 e poucos minutos. Ele precisa entender isso, ter o discernimento dentro do Corinthians, que uma partida de futebol tem dois tempos. Que não adianta ficar só se defendendo, só se defendendo na primeira etapa e depois ter que correr, fazer um absurdo, com muita raça, com muita vontade, às vezes no desespero, buscar sempre o resultado. Isso é algo que o Luxemburgo precisa acertar. O Corinthians ainda coge algum tipo de risco no Campeonato Brasileiro. E se quiser sonhar com o título de Copa Sul-Americana, vai ter que jogar mais do que tem jogado até aqui. E terça-feira já tem partida contra o Estudiantes da Argentina na Neoquímica Arena. Bom, o Mosquito não jogava desde o ano passado. Hoje fez um gol. Todo mundo o abraçou e ele chorou. Moscardo voltou bem. O Rojas, quando estiver bem fisicamente depois dessa contusão, vai ser um cara super importante para a equipe do Corinthians. E, aos poucos, o Corinthians vai tentar um futebol um pouco mais consistente, principalmente no ataque, para não sobrecarregar o sistema defensivo. Tentar uma classificação um pouco mais tranquila nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro para se afastar totalmente do risco de degola no Campeonato Brasileiro. E se jogar um pouquinho mais também para sonhar, de repente, em passar pelos argentinos do Estudiantes na Sul-Americana e alcançar a semifinal dessa competição. E quem sabe fazer a decisão da Copa Sul-Americana, com a chance de enfrentar lá na decisão a outra banda. Na outra banda estão São Paulo e também Botafogo. É isso, gente. Corinthians 1, Cruzeiro 1, Cruzeiro 1, Corinthians 1. Jogo desta noite, Corinthians mais uma vez sofrendo na temporada de 2023. Tchau e nos sigam aqui na TV Placar. Tchau.